PISANDO FUNDO Partindo pra cima, fugindo de mim Eu corro muito, eu vou pra todo lado Levando comigo quem tá do meu lado É, é o que eu te disse Eu sou assim Partindo pra cima, fugindo de mim Ah, não perco o tempo, nem perco a hora Ah, esse é o momento, a hora é agora Ah, vivo cada instante, não quero perder nada Ontem está distante, fico lá atrás na estrada Só não existe viver sozinho Viver sem você E sempre que eu fujo Te levo aqui, aqui comigo Porque te amo E eu sou assim Partindo pra cima, fugindo de mim Eu aproveito, cada minuto Se fiz, tá feito, nem discuto É, é o que eu te disse Eu sou assim Partindo pra cima, fugindo de mim Ah, não perco o tempo, nem perco a hora Ah, esse é o momento, a hora é agora Ah, vivo cada instante, não quero perder nada Ontem está distante, ficou lá atrás na estrada Só não existe viver sozinho Só não existe viver sozinho Viver sem você E sempre que eu fujo Te levo aqui, aqui comigo Porque eu te amo Ah, meu amor Ah, vivo cada instante, não quero perder nada E sempre que eu fujo Te levo aqui, aqui comigo Eu amo, vou te dizer Ah, vivo cada instante, não quero perder nada Ah, vivo cada instante, não quero perder nada É o que eu te disse, eu sou assim Partindo pra cima, fugindo de mim Eu aproveito cada minuto Ontem está distante, ficou lá atrás da estrada Só não me insisti, viver sozinho, viver sem você E sempre que eu fujo, te levo aqui, aqui comigo É porque eu te amo, baby Só não me insisti, viver sozinho, viver sem você E sempre que eu fujo, te levo aqui, aqui comigo E porque eu te amo E eu sou assim, partindo pra cima, fugindo de mim É o que eu te disse, eu sou assim Partindo pra cima, fugindo de mim